Para ajudar o Philpudinho você precisa deixar o like e se inscrever em 3, 2, 1, você conseguiu Ajudar ele parabéns Ajudar ele parabéns Ajudar ele parabéns O que é que ele está gravando Meu Deus Será que ele me viu entrando no mundo dele Vou tentar ativar minha mão Cadê ele Oi Meu Deus A gente está aqui no mundo dele de verdade E ele está ali na minha frente Então eu acho que é melhor a gente falar assim Oi eu estou gravando Ai desculpa Ai desculpa Sou muito seu fã Sou muito seu fã Vem aí eu vou ser um fã bem chato assim Eu vou ficar meio desesperado assim Eu vou trollar ele de jeito muito legal Então já que ele está gravando Está gravando Ai desculpa Posso ajudar Caraca Eu vou ficar aqui Não vou sair não Mas estou gravando para o meu canal Posso participar Eu vou ser Participar Ai 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 Por favor deixe eu participar do seu vídeo Vai ser muito legal Fica Eu sei até imitar ele Olha que legal Eu sei imitar você Eu posso te imitar Passa seu discorde Véi eu vou logo pedir assim Ele pediu licença para mim O que que é isso? Ele falou assim Dá licença depois você entra Ei mani Não a deixa Deixa vai Eu não atrapalho Eu não falo nada Véi eu não falo nada Eu não falo nada no mundo dele E ai vai ficar bem legal Porque se ele deixar Eu vou ficar bem quietinho Eu vou ficar aqui escondido Vai eu Fico Escondido Então escondido Então Aí você começa Pode ser Espero que pode ser Começa Ai 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 Ele vai fazer uma série nova Tá bom Eu vou começar escondido aqui E quando ele estiver gravando Como ele começar a gravar Porque ele começa tipo assim Olhando para cima né Eu vou lá e entro Então eu estou aqui escondidinho Vai fica parado então Beleza ok Não vou fazer nada Ai 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 Eu vou fazer nada não Eu não vou nem fazer nada Então aqui Ele vai começar Oi Ele começou Eu acertar indo para cima lá Não sei o que Minguado falando e não sei o que E agora chegou o nosso momento de ação A gente vai ter que chegar lá E atrapalhar Ei Eu também estou no vídeo Eu também estou no vídeo Uhul 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 Dá like Uhul Like Galera Eu estou Será que ele vai ficar Meu Deus Será que ele vai ficar bravo comigo? E eu falei o que? Para você sair Ai Desculpa Me divulga então Me divulga Então Ai calma ai Me divulga Ai me bateu Que que é isso? Ai não Agora fica bravo então Divulga Divulga E ai quando ele me divulgar Eu saio Ai eu saio Ai cara Por favor você está atrapalhando Eu estou atrapalhando Eu sou um fã muito legal E galera Eu sou um fã muito legal Porque Eu sou um fã muito legal E eu espero que a gente Quando ele fica bravo com a gente Porque a gente pode voltar aqui depois Ai Vou começar de novo Vai divulgar Divulgar Vai divulgar Eu tenho um canal Eu tenho um canal também Canal também Eu tenho um canal também É ok Divulga Divulga Ai ele vai divulgar Ok tem um canal também Mas vai para lá Ok vou para cá então Ok fica quietinho Aqui de boas Vai 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 Começa 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 Aí galera desculpa fazer isso Depois eu falo para ele Que na verdade é uma trollagem A gente vai até Sei lá conversar Mas primeiro Calma ai né É verdade aqui Vai ficar tudo sério Meu Deus Eu tenho que ficar trolado Ele começou Ele começou Será que ele está fazendo o que Uma série survival Ai 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 Ele começou lá gravando Ele está gravando Eu vou esperar um pouquinho Para ele fingir que eu Que eu concordei com ele E ai quando ele pensar Que eu concordei Na verdade Nós iremos estar trolando ele Então eu vou Ai eu não consigo colocar né Tipo Eu queria colocar tipo De chuveiro No meio da gravação dele Tá ele foi para lá Para a frente Eu vou aparecer lá no meio do vídeo então Ai ele está ali Ai Fica aqui escondidinho Escondidinho Pensa se o vampiro aparece no canal dele do nada Eita meu Deus Vai ser muito bom Vai ser muito legal Calma ai 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 Ele está indo lá para o meio do mato Ele está indo lá para o meio do rio Ai eu vou me esconder aqui Ai Ih Não me viu Não me viu Tá de boa Tá de boa Ai estou escondido aqui na grama Estou escondido na grama Estou camuflado Camufladinho Ai meu Deus Tá agora eu vou atrapalhar ele Vou ajudar ele Vou ajudar ele a pegar madeira Isso Todo mundo pegando madeira junto Amizade aqui está rolando Ai Não Nem Uh Que que é isso Ai meu Deus Que que ele fez Nossa Você Você me derrotou Não Você me derrotou Agora Agora ferrou Agora vou Nossa Vou virar hate dele Vou Me desinscrever do seu canal Agora vai Desinscrever Do seu canal Com toda raiva Canal Seu cocôzinho Mentira Eu não vou falar cocôzinho não Porque eu gosto dele demais Então Ai meu Deus de novo isso Eu vou correndo aqui O que que ele está fazendo Ele está ficando Ele está ficando Bola de fogo O que que é isso Ai ai Estou quebendo fogo aqui Aff Deixa eu participar agora Vou falar não Vai deixa eu participar antes que eu Aff que raiva E está muito Você está me atrapalhando muito Aí galera A gente está conseguindo fazer isso Espero que ele não fique bravo de verdade Porque o nosso objetivo mesmo É deixar ele bravo Vai deixa Deixa Eu Eu fazer Uma parte Só Vai 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 Por favor Eu vou chorar Por favor Eu vou chorar Galera Eu vou chorar aqui Meu Deus Como que ele vai fazer Vou chamar o Hulk Para te assustar Não Eu tenho Não O Hulk não Não por favor Por favor calma aí É melhor ficar aqui de boa na minha então Porque eu sou inscrito dele Então inscrito dele Não pode atrapalhar né Ai meu Deus De novo Ai Corre 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 Ai meu Deus Ai meu Deus Ele está com bola de fogo Olha aí o que ele está fazendo comigo Não Não Ai de novo Meu Deus É melhor eu ir embora Vai embora Vai embora meu pudro Vai embora meu pudro O ruim é que eu entrei com meu nome de verdade Então ele vai pensar que eu Sou o meu pudro Sou o cara chato Ai meu Deus Aqui desvia 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 Ai desviamos de novo Ai de novo meu Deus Ai Para Para com isso Isso Sou Seu fã Meu Seu fã Nossa como que ele está Seus fã né gente Sou seu fã Ai meu Deus Ai meu Deus Eu não sei se eu vou falar para ele que é trollagem isso E é isso galera Espero que tenha gostado de vídeo até baixo Ai eu bati nesse aqui Desculpa desculpa Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que que foi isso? Que que foi isso? Calma ai Tá bom Tá bom Eu paro Pode continuar No ar Sério Sério Calma Calma Nem faz 10 minutos que eu entrei aqui Tá de boa Tá de boa Ele não aguentou nem esse tempinho comigo meu Nossa tá de boa Tá de boa Vou ficar aqui na minha Vou construir minha casa de boazinha aqui Ele não tem nem que ficar bravo comigo Tá de boa Calma 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 Paz amor Vai vai Recomeça Recomeça Vai Ai ai Desculpa Ai caraca Vem participar vai Vem participar Me dá um Como que é? Me dá um pedaço Vou Confiar Em você Tá uma vez Tá bom Então quando ele confiar na gente Eu vou Eu vou trollar ele Eu vou trollar ele então Quando ele confiar na gente então Que a gente vai começar Te dei OP Ai meu Deus Ele deu OP na gente Ok agora a gente pode vir aqui Colocar no game mod Game mod Criativo E a gente tem acesso a tudo A gente tem acesso a tudo Certo? Ai meu Deus Vai ser a hora de a gente trollar ele Ai quando ele tiver Sei lá pegando alguma coisa Eu coloco algum item Que vai atrapalhar ele Então Desculpa vinguado Mas vai ser agora Desculpa vinguado Desculpa mesmo Ai Bora 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 começar Ai meu Deus Ai meu Deus Coloquei um emoji aqui Ai meu Deus Coloquei um emoji aqui tipo Eu tô comprando um negócio aqui Não sei o que eu tô comprando Não Ai cadê ele 1,2,3 vai Isso Isso mesmo Muito legal Muito legal Uhuuu Meu Deus Ai bate nesse aqui ele Foi você querer Foi você querer Foi você querer E ai eu vou colocar aqui ó Tipos aqui Uhuuu Eee Vambora Pulando na placa de pressão Nada 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 só Eu gosto Eu gosto disso Ai meu Deus Eu gosto disso Haha Não era pra colocar isso aqui Desculpa Desculpa Mas fica ali Fica ali rapidinho Fica ali rapidinho E ai você coloca aqui E depois você coloca aqui E depois você coloca... Ai ele ativou Meu Deus Ele ativou mesmo Ui Ai Desculpa 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 Não foi nada demais Será que ai tchau Ai foi mal Meu Deus foi mal Eu não vou deixar você participar Tchau galera Então é o seguinte Eu acho que eu consegui trollar ele Deixei ele muito bravo E a gente conseguiu atrapalhar a gravação dele Mas eu vou voltar aqui depois Eu vou pedir desculpa Eu vou pedir desculpa pra ele E eu espero que ele não atrapalheu Ai Ele tá atacando bola de fogo aqui Não Não, 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 não Ai meu Deus O que que foi isso Meu Deus Eita ali Eu vou sair desse mundo Não vai dar pra sobreviver assim não Não vai dar Ai Não dá nem pra dar spawn aqui Ele já me mata de novo Já me derrota de novo aqui Ai Galera Eu acho que eu vou Para, para Eu acho que vou sair Então é o seguinte pessoal Eu espero que vocês gostaram desse vídeo Gostou ainda sabe Dá o likezão Se inscreve no canal E também Comenta a palavra secreta Até o próximo vídeo Falou E eu fui